A Segunda Guerra Mundial não começou no vácuo. As nuvens foram se formando em toda a década de 1930, e o cenário foi montado em um complexo movimento de mudanças políticas, sociais e forças econômicas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Quem Sabe, apresentado aqui por Marcos Mendonça. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui é o lugar perfil para você que busca conhecimento e informação de qualidade, de uma forma leve e descontraída. Nosso objetivo é levar até você conteúdos relevantes e interessantes, sempre com muita empolgação e entusiasmo. Afinal, acreditamos que aprender pode ser uma experiência incrível e enriquecedora. Então, se você quer descobrir novos assuntos e se aprimorar cada vez mais, não deixe de acompanhar o Quem Sabe. De 1935 em diante, o mundo teve enfrentado uma crise enervante após outra, e quando Itália, Alemanha e Japão flexionavam seus núcleos na África Oriental, Europa e Veste da Ásia. Então, durante a primeira semana de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, a Segunda Guerra Mundial estava já em andamento. A maioria das grandes potências colocaram seus exércitos e maria em movimento nesse período. A América, no entanto, a maior potência industrial do planeta, proclamava neutralidade e não gostava em quem já vem por se envolver. Isso acabaria por mudar e não apenas por causa do ataque japonês a Pearl Harbor. Então, teve muito mais coisa no meio do caminho que a gente vai comentar aqui agora. Em 1935, para os americanos, a Primeira Guerra Mundial ainda é uma memória recente e a Grande Depressão deu a maioria dos problemas mais imediatos para lidar do que uma guerra na Europa e na Ásia. Eles estavam com muitos problemas internos. Eles estavam com a grande depressão ainda muito recente. Então, a economia ainda estava muito fragilizada. Mas vamos lá. Essa guerra não começou sem motivo. Aliás, motivos não faltavam. E muitos sinais do que estava chegando. Esses sinais ainda reaparecem, indicando para aqueles que sabem que a Guerra Mundial é possível. Mas, em 1935, a Alemanha renuncia aos termos do Tratado de Versailles, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. E, na verdade, começa a se rearmar abertamente. Houve várias conferências sérias sobre o desarmamento durante a década de 1920, e uma série de tratados de desarmamento naval foram assinados e executados. Durante o início de 1930, apelas a União Soviética, Japão e Itália estavam se rearmando. A Alemanha, na verdade, estava se preparando secretamente. Mas, então, a Alemanha anunciou sua intenção de rearmamento e muitos europeus e americanos temiam o pior. A Alemanha sentiu que tinha conseguido uma coisa injusta após a Primeira Guerra Mundial. Os alemães, na verdade, não eram inocentes. Eles não foram inocentes participantes desta guerra. Todas as grandes poderes também foram responsáveis pelo conflito e o desastre que trouxe sobre a Europa. Mas os alemães perderam a guerra e os franceses tiveram uma grande influência nos tempos de paz. A Alemanha foi despojada de muito território e foi humilhada em geral. O fim da Primeira Guerra Mundial também foi o fim de vários impérios. Grupos étnicos, que por muito tempo ficaram mentindo em silêncio pelos exércitos e pela polícia, agora estavam livres para acertar contas antigas. Assim, a Alemanha não era a única nação em busca de vengança, lá na década de 1930. Mas muitos outros também tinham queixas. A União Soviética, a Hungria e a Bulgária haviam perdido muito em 1918. E não menos Itália e Japão, que estavam entre os vencedores na época, sentiram-se enganados do saque. Todos eles se vingaram, assim como uma nova safra de ressentimentos. E agora, a Alemanha, a potência militar mais temida dos últimos 70 anos, estava se armando novamente. Agosto de 1965, o Congresso dos Estados Unidos, ele aprova uma lei de neutralidade que incluía empréstimos ou vendas de armas a participantes em guerras estrangeiras. Este ato foi adazido parcialmente pelo comitê NAE de 1934 e 1936, após uma investigação que deixou muitos americanos com a impressão errônea de que a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial foi grande parte de um esforço para tornar banqueiros e armadores fabricantes, os do mercado da morte, ricos. E isso levou ao ressurgimento de insolacionismo. Particularmente, à luz da subsequente invasão italiana da Etiópia, o que os japoneses chamavam eufemisticamente de incidentes com a China, os espanhóis à guerra civil e o rearmamento da Alemanha. Também, muitos dos imigrantes que tinham fugido da América nas décadas de 1840 e 1930 para escapar por serviço militar, guerras e conflitos rétimos para o velho país. Portanto, a guerra da mente americana é uma forte atenção à participação em guerras estrangeiras. A maioria dos políticos americanos jogou com essa atitude e o resultado foi um eleitorado americano que, fortemente, resistiu ao envio de tropas americanas para o velho continente. Ou seja, os Estados Unidos poderiam ter entrado muito antes da guerra. Talvez a fosse até mais induzida. Em outubro de 1935, a Itália invade a Etiópia e tem aviso prévio, depois de um ano de baixas hostilidades. A Liga das Renações, a prescrição da ONU, condena a agressão e impõe sanções, que dizia o embargo, mas não tem efeito, além de supostamente cortar o fornecimento de bolas de tênis para a Itália. Em maio de 2036, a Etiópia foi conquistada e anexada à Itália. Mussolini tinha criado o primeiro estado fascista na Itália. Enquanto o fascismo com o tenimento de nacionalismo e socialismo, o ONU, com o poder faz o certo, causou o maior problema. Embora a maioria das nações condenasse a invasão italiana na Etiópia e o uso das armas químicas, ninguém estava disposto a fazer nada a respeito. Março de 1936, a Alemanha envia tropas para a região da Henlânia, que, sob o Tratado de Versalhes, permaneceram dentro das tropas alemães. Adolf Hitler decidiu arriscar e marchar com algumas tropas. A França não existiu e esse foi o primeiro dos grandes diplomáticos da Alemanha através do uso ou uso ameaçado de força militar que levaria a Segunda Guerra Mundial. Em julho de 1936, a guerra seguiu um enrolo lá na Espanha, a guerra língua espanhola, entre os nacionalistas conservadores e os legalistas de esquerda. Dentro de semanas, nações fascistas, Itália e Alemanha começam enviando ajudas nacionalistas e, quando a União Soviética apoia os legalistas, como fazem 60 mil indivíduos recrutados pelos Estados Unidos soviéticos de muitos outros países. Essa é a primeira guerra ao verão do uso de aeronaves modernos e veículos blindados, brigando. E ela segue até Março de 1939. Novembro de 1986, o Japão foi sendo tratado de Ant Comida, com a Alemanha e Itália, supostamente projetado para combater a influência comunista. Esse foi o primeiro do que o ditador italiano Benito Mussolini chamou de eixo. Por quê? Por que chamava de eixo? Porque ele não viraria em apenas em todo deles. Contra o qual os aliados depois do, ou seja, a luta da Segunda Guerra foi a luta, na verdade, contra o eixo. O tratado foi principalmente para mostrar, mas dividiu o link em caras bons e caras maus. O comitão soviético era o poluísta internacional, valorização de partidos marxistas se preparando para a cruzada vermelha, para espalhar a revolução mundial. E isso causou nervosismo na década de 1920, mas agora era apenas algo para os fascistas protestar contra. A aliaça comunista não se tornou um grande problema novamente até o final dos anos de 1940. Em qualquer caso, os soviéticos dissolveram formalmente o comitão, como a favor dos seus aliados, e a Segunda Guerra acabou e quase ninguém notou que o comitão existia. Em maio de 1937, a Lei de Política de Guerra é aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos, que modifica a Lei de Neutralidade de 1935 para dar ao presidente, então, Franklin Delano Roosevelt, alguma descrição ao permitirem empréstimos e bebidas de armas estrangeiros. Um dos políticos dos Estados Unidos veram que a América pode não ser capaz de ficar de fora de qualquer futura guerra mundial. E o War Policy Act foi um dos vários esforços para lidar com o problema, ajudando aliados em potencial antes que os problemas começassem. Júlio de 1937, o Japão entra em guerra aberta contra a China, após anos de incursões, ataques e caramuços e batalhas equazenais. Os japoneses exocupam grande parte do interior da China no final da década de 1930 e cometem atrocidades suficientes para os jornalistas americanos para eles obterem um suprimento constante de histórias horríveis com a propensão de suas tropas para a condução de violeta prática em prisioneiros chineses e homores semelhantes. A situação na China era assim sempre um grande problema na América, embora menos na Europa, onde eles tinham Hitler e seus nazistas para deixá-los bastante nervosos e muito preocupados. Em março de 1938, o Auschwitz a Alemanha invade e anexa a Áustria, acrescentando mais 6 milhões de falantes de alemão à sua população. Isso fazia parte da política de Hitler, bastante popular internamente na Alemanha, de unir todos os membros da raça alemã em uma noção apenas. Infelizmente, a maioria dos europeus logo percebeu que havia minorias alemãs substanciais na Tcheco-Lováquia, Polônia, União Soviética e outras nações. Em julho de 1938, a luta em Roma entre as tropas jamonesas e soviéticas no território russo-fronteira coreana Wanchuriana. Os soviéticos venceram. Pouco se sabe disso no ocidente até depois da guerra. Em setembro de 1988, após a ameaça de marchar para o oeste da Tcheco-Lováquia e tomar os territórios povoados por alemães, a Alemanha é abordada pela Trânsito-Bretanha em França por ofertas de cumpriuço. Em uma conferência do Unique, Hitler explica que isso significava dar a ele o que ele quer em troca de uma promessa de se comportar no futuro. Como resultado desse impacto de Unique, a Alemanha anexou opções ocidentais da Tcheco-Lováquia, contendo 3 milhões de tchecos de rio alemã, sem provocar uma guerra general na Europa. A Tcheco-Lováquia era aliada da França e de vários outros países, mas esses acordos foram ignorados por parte do Pacto de Munique. Em outubro de 1988, com parte do Acordo de Munique, as tropas polonesas ocupam a Tchecin, área da Tcheco-Lováquia e que há muita firma ser habitada por poloneses, aproveitando o desamparo da Tcheco-Lováquia e a Tcheco-Lováquia, a Tcheco-Lováquia, a Tcheco-Lováquia, a Tcheco-Lováquia, a Tcheco-Lováquia, a Tcheco-Lováquia, Em janeiro de 1939, o presidente Roosevelt propõe um orçamento de defesa que, de fato, começa a rearramar os Estados Unidos. As votações no progresso ainda estavam apertadas e seguiam tomando um evento bastante traumático para empurrar a América para uma grande guerra. Em março de 1939, a Alemanha anexa o fortuito ano de Menel, mais alemães reunidos com a Alemanha, dessa vez por meio de um voto dos habitantes em grande parte alemães. Pressionada sobre os alemães que vivem em seu solo, a Polônia resiste com sucesso às ilícias de mais anexações da área de povoados por alemães. A Alemanha secretamente decidiu que estão invadindo a Polônia. Em março de 1939, as tropas alemães ocupam o pirrestre da Tcheco-Lováquia e destrói para si mesmo uma violação direta do Parque de Munique de 1938, enquanto a Polônia e a Romênia cortam pequenos pedaços para si e a Eslováquia, o leste da Tcheco-Lováquia, trocou essa independência. Em abril de 1939, Hitler renunciou ao fogo naval da Alemanha de 1975, quando a Bretanha anuncia no qual a Alemanha concordou voluntariamente em limitar sua frota a cerca de um terço do tamanho da frota da Grã-Bretanha. Bom, o que isso gerou? Na verdade, isso sinalizou a intenção da Alemanha de reconstruir sua frota e desafiar o grande controle britânico dos oceanos. A Alemanha era bem reconstruindo sua frota desde 1935 e vinha dobrando os tiros tratados de qualquer maneira, construindo os navios maiores do que as limitações do tratado oficial. Em abril de 1939, Mussolini invade a Albânia, que durante séculos do Império Romano, frequentemente foi governada pelos estados italianos. O Duce viu isso como mais um bloco de construção em seu novo Império Romano. O resto do mundo viu isso como outro exercício de agressão nua. Em abril de 1939, uma nota diplomática alemã-Polônia deu-se os dez anos de tratados de nova eleição que os dois países assinaram em 1934 e solicita a Polônia aficiência à anexão da ex-alemã cidade livre de Danzig para o Herz de Hitler, bem como o futuro da Alemanha sobre ferrovias e rodovias de conexões através da Polônia para a polícia oriental, que é separada do resto da Alemanha pelo território polonês. ou do resultado irritante da Primeira Guerra Mundial. E repara que muitas coisas relacionadas ao início da Segunda Guerra Mundial tiveram muito, 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 muito pontos ligados à Primeira Guerra Mundial. Territórios que foram anexados, territórios que foram divididos, acabaram gerando, vamos dizer, um motivo para que a Segunda Guerra Mundial se começasse. A Primeira Guerra Mundial foi o domínio da África. A Segunda Guerra Mundial foi o domínio dos povos e domínio territorial, sobre o pretexto de se unir povos, sobre o pretexto de se unir a mesma cultura, a mesma nação. O grande estado alemão, o grande colpério romano criado por que Mussolini queria criar. A Espanha já passou a partir da sua guerra, né? A sua guerra espanhola. Então, tudo isso, em verdade, gerou todo o conflito mundial que acobrimos na Segunda Guerra Mundial. E sabemos que ele não parou por aí. Ele foi muito mais adiante, invadindo França. E, na verdade, a intenção dele era dominar a Europa. Porque aonde ele tinha alemães, ele dizia, eu tenho o direito de. Assim como Mussolini falou que tinha o direito de aonde tinha os cidadãos italianos. Ou seja, ele tinha alemão em toda a conta do mundo. Assim como ele sentia italiano em toda a conta do mundo. E isso dava pra eles um motivo pelo qual eles já tinham que invadir. Assim como o Japão tinha a vontade de anexar a China pelo seu território. Assim como o Japão tinha. ... ... ... Obrigado.